Esse grupo de produtores foi selecionado para participar do programa de produção de leite a pasto, um formato sustentável com promessa de melhora. Essas propriedades foram selecionadas em 2013, 2014, quando surgiu o projeto da proposta do leite sudoeste. Então a gente selecionou sete propriedades da agricultura familiar, que poderiam ter potencial de desenvolver essas metodologias que implantavam o leite sudoeste, com sombra, água, pastagem. Então foi selecionada essas sete unidades de referência e hoje, em 2022, a gente tem ainda quatro unidades de referência acompanhadas mês a mês, com a rentabilidade financeira, produtividade por hectare, com todos os sistemas técnicos que precisa. Sete anos consecutivos que os produtores se reúnem, uma vez ao ano. No encontro são apresentados os dados da produção de leite. Na linha Surubi Insulina, conhecemos a propriedade do seu tarso bíquel. Os animais ficam em piquetes, com sombra, pastagem de qualidade e água. O produtor recebeu a proposta, com desconfiança, mas com o passar dos anos, está satisfeito com os resultados. Pensei que de repente não podia dar certo, mas daí comecemos, plantemos uma hectárea, que é no começo para ver, né? Depois planteamos mais uma hectárea e agora plantemos aqui mais, acho que dá mais uma hectárea. Daí estamos tendo as vaquinhas em cima desses pedaços de grama aí. E dá resultado. Dá resultado, sim. Essa propriedade é um exemplo de que a tecnologia certa e bem aplicada dá muito resultado. Muito mais tecnologias de fazer as coisas do que tecnologias de produtos sendo aplicados, de diferentes produtos, diferentes marcas. Não é, aqui é como fazer as coisas de maneira adequada, né? Ou de maneira a dar segurança para o alimento, renda para o produtor e não degradar o ambiente. Isso que a gente objetiva com essas tecnologias. No TV Rural de domingo, vamos mostrar a reportagem completa sobre esse assunto. E como, mesmo com a estiagem, os produtores não tiveram problemas com a pastagem. E como, mesmo com a estiagem, os produtores não tiveram problemas com a pastagem.